Então fala aí galerinha do Pafagizale, mais uma build aí fechada aí, a galera pede muito pra eu fazer essa build, tipo assim, quer jogar de arco, arco é caro, eu não sei buildar arco, eu não sou muito familiarizado com arco, arco tem DPS quando você tem investimento, ele é 880, tá ligado, ele começa fraco, de repente você troca uma gear, começa a dar DPS, mas ela é squish, então você tem que tá desviando, você tem que tá posicionando, você tem que tá mexendo, não é uma build que eu indico muito pra iniciantes, um pelo valor e outro pela jogabilidade, pela gameplay que é mais complexa, você tem que se movimentar, andar, bater, é um gameplay bem diferente dos gameplays que a gente tá habituado a fazer, beleza? Então isso daqui é um Ice Shot de Dead Eye que eu já fiz na liga passada, refiz ela porque o pessoal pediu como sendo uma build de arco, fiz algumas modificações, dá pra fazer alterações nela drásticas, tá? Eu sei que a galera olha e fala, nossa, mas eu vou gastar tudo isso de curso, esse DPS não tá muito bom, etc. Fiz todo o conteúdo, fiz, matei os guardiões, matei o Cirrus, matei, fiz o Simulacron, tá? E etc. E aí assim vai o conteúdo, vocês vão vendo como é que vocês vão ver, beleza? Então bora lá então, o build aí então é uma Dead Eye de Ice Shot, beleza? Então eu tenho aqui nos meus links, tá? Presta atenção. Eu tenho uma luva com duas resistências, vida, em crise e critical strike, ganha esse choque de enemies, não tem problema, tá? Eu não tô dando choque, mas ele cabia o 25% de code dele, já ali que eu converto o meu dano, vocês já vão entender o porquê da conversão, tá bom? Bom, eu tenho um cinto aqui com três resistências e vida, eu tenho uma bota com movimento speed de 30, tá? Muito movimento speed, duas resistências e vida, muito importante movimento speed nessa build. Um anel com Assassin's Mark, o aspecto do gato, um outro anel que é o Mark of the Elder, que pode ser trocado por um anel de Herald, de Ice, tá? Increase Cold Damage, increase Herald Effect, muito caro, tipo 20x, né? Aí esse aqui custa 10 caos, então usei esse daqui mesmo. Um Halcyon Pandemonium, tá? Com Heart of Ice aqui em cima, tá? Pega aqui com a alva, tá? Só trazer até, com a alva não, desculpa, com a Cassie, só trazer até aqui, colocar, colocar os olhos, pega o Heart of Ice, tá? Que é bem legal ali. Um capacete aqui que tenha barreja adicional Projectile, né? Projectile, mais um adicional, né? Mais uma Arrow. Eu tenho resistência e vida alta aqui também, tá? Então tem que pegar vida alta em todo o seu equipamento. A minha arma eu resolvi usar o Arborix, eu sei que as pessoas usam aquele outro arco que dá crítico, que eu sempre esqueço o nome, Death Arp, se eu não me engano, mas eu prefiro o Arborix mesmo. Eu acho o Arborix uma arma bem legal e eu posso pegar o Iron Reflexes ali, que fica bem legal e comba com ele. Meu outro Quiver, que é o Corda Build, é o Void Flasher, tá? O Void Flasher, quando você atira, ele solta uma explosão, solta um projétil que explode e é bem legal. E ele que basicamente faz com que toda a build funcione, tá bom? E aí, eu tenho um outro bowl, seis linkados, tá? Que é aonde tá o meu Barrage, tá? Que também tem um Void Flasher. Então eu tô jogando com dois bowls, tá? Dois bowls, tá? E dois Void Flasher. Precisa de tudo isso? Definitivamente não. Precisa da Farrou? Definitivamente não. Mas o Arco, o Halcyon e o Void Flasher, eu acho que precisa, tá? Então toma cuidado com isso daí. Links aqui das minhas gemas, então eu tenho Faster Casting, Second Wind, Flame Dash e uma gema de portal, só pra me movimentar mesmo. Usa o que você quiser, quiser usar Dash, quiser usar Blink Air, fica a seu critério, eu gosto do Flame Dash, tá? Aqui eu tenho Hatred, Hero of Ice, Enlighten, level 3 pra consumir menos mana. E uma Precision, level 10, só pra melhorar um pouco a minha cura. Minha cura está em 99 agora, tá? No meu Elm eu tenho Criss Duration, Steel Skin, Casting Damage, Take e Blood Rage, né? Então quando eu levo uma determinada porrada, ativa o meu Steel Skin, bem legal, Blood Rage, pra dar um pouco de dano, beleza? No meu Arco de Matar Boss, eu estou com Barrage, Hipotermia, Inspirational, Awakened Elemental da Maze Witch Attacks, pode colocar um Elemental da Maze Witch Attacks também, tá bom? ADD Cold Damage e Cold Penetration, tá? No meu outro Arco, que é onde está o Ice Shot, eu tenho Ice Shot, eu tenho Greater Multiple, eu tenho ADD Cold Damage, Vice Projetarles, Inspirational e Elemental da Maze Witch Attacks. Gente, se vocês quiserem trocar isso daqui, colocar Mirage Archer, colocar Lester, tirar a vista, gente, sintam-se à vontade, tá? Eu joguei desse jeito e eu achei muito legal nesse setup, mas brinquem, tá? Brinquem bastante, tá bom? Aqui na Farru, eu tenho Multiple Totens, Elemental Damage Attacks, Vícios Projetarles, Cooling Strike, Barrage e Chapnel Ballista, tá? É mesmo só pra dar o Cooling mesmo ali, tá bom? Então, se você não for querer jogar com dois Balls, você pode trazer o Ice Shot pro Arco e o Barrage pra sua armadura, que vai dar na mesma, só que eu não gosto de ficar trocando, porque ele troca o meu botão aqui e eu me perco no botão, tá? Então, eu acabei jogando com dois Arcos mesmo, tá? Poção aqui eu tenho Blood of the Karu, Sufur com Remove Bleeding, eu tenho uma Diamond com Remove Curse e eu tenho uma poção com Remove Freeze. Estou jogando com três poções mágicas e duas poções únicas. Quer trazer o Ice Oak? Pode trazer. Quer trazer o Dizir's Promise? Pode trazer. Só que aí você vai ter que descer um Curse, você vai ter que descer um Freeze ou você vai ter que descer um Bleeding. Eu odeio jogar mapas que tem Curse, eu odeio levar Bleeding, eu odeio levar Freeze. Então, tá? Freeze e Bleeding é essencial, tá? Curse fica a seu critério, tá bom? Então, esse aqui é o Setup que tá aí, beleza? Eu vou deixar o Peixe Binho, eu sei que eu falo meio rápido, mas assim, só pra dar um Showcase na build mais ou menos, tá? A ascensão é uma sessão de Dead Eye, eu fui pra Tailwind, depois eu desci pra Ricochet e peguei Endless Munition. Lembrando que isso aqui, como ela é um Char Regretado, eu não levelei ela, então eu não sei como é que você vai fazer pra levelar ela. Provavelmente eu levelaria ela de Hollow Palm e depois migraria ela pra Dead Eye quando você conseguisse pegar Curse, se necessário, tá? Mas assim, eu não sei como é que faz pra levelar um Arco, tá bom? Mas vamos lá, aqui eu tenho Vida, Vida, aqui eu converti o meu dano de Code, tá? Então, 40% eu converti aqui, eu já vou explicar isso daqui a pouco. Desci até aqui embaixo, peguei Vida, desci até aqui embaixo, peguei Penetração, peguei o Point Blank e peguei o Iron Reflexes aqui do lado. O que o Iron Reflexes faz é o quê? Ele ativa a minha antepenúltima linha de baixo pra cima, tá? Que é 30% More Damage por flechas quando você está em Close Range, tá? Quando você tem Iron Reflexes, tá? Então, tipo, como eu tô com Iron Reflexes aqui na Tri, eu sempre tenho o Iron Reflexes ativado, tá? E o Iron Reflexes vai me dar aí o 30% More Damage, tá bom? Aqui eu tenho uma Friends Charge, aqui eu tenho Vida, aqui eu tenho uma Joinha com a Cura-se e Vida. Aqui eu peguei dano pra Ball, peguei um pouco de Vida aqui em cima, tá vendo? Que eu não consegui arrumar a minha inteligência, então deixei um ponto de inteligência aqui. Não consegui arrumar a minha força, então deixei minha força ali também, tá? Aqui eu tenho um pouco de Dano de Ball, aqui eu tenho Vida, aqui eu tenho Friends Charge, aqui eu tenho um Attack Speed com Ball, aqui eu tenho uma parte aqui com Critical Strike pra Ball. Aqui eu tenho o Acrobatics, já vou explicar essa parte aqui também, tá bom? Aqui eu venho aqui pra Freezing, aqui eu tenho Vida, aqui embaixo eu tenho Vida, Vida, Vida e tenho uma Watcher's Eye, tá? E agora eu vou explicar pra você a questão da conversão, tá bom? O Ice Shot, ele tá escrito ali, ó, tá? Ele tem 100% de dano de... Deixa eu ver se é 100% mesmo, só confirmar aqui. Não, pera aí, deixa eu só confirmar aqui, pera aí. Opa! Pera aí, deixa eu só confirmar aqui rapidinho. Mas eu acho que ele não converte tudo, não. Pera aí. Ice Shot, tá? O Ice Shot, ele converte 60% do meu físico pra Cold, tá? Então, 60 mais 40 da árvore já é suficiente pra transformar o Ice Shot em 100% dano de Cold. Dano elemental, tá? Então, meu Ice Shot tem 100% de dano de Cold. Isso daí eu me beneficio do House em toda a penetração elemental que eu tenho da árvore, porque todo o meu dano é convertido pra Cold, beleza? Agora eu tenho um pequeno problema, que é o Barrage. O Barrage, ele é uma skill física, que tem 100% de dano físico. O que eu fiz foi converter todo o Barrage pra Cold. Como que eu fiz isso daqui? Eu peguei 40% na árvore, tá? Ó, 40% na árvore. Peguei 25% na luva, então já dão 65%. E peguei uma Watcher's Eye que converte mais 38, que passa do 100% aí. Então, meu Barrage vira 100% de dano de Cold também, tá? Isso daqui é muito interessante, porque eu também me beneficio de toda a penetração que eu tenho na árvore, inclusive da penetração que eu tenho do Pandemonium, tá? Então, basicamente, Ice Shot é minha skill de Clear e a Barrage é minha skill de matar boss, tá? Aqui na minha questão das minhas clusters, que eu tô brincando com as clusters, tá? Eu peguei aqui o Corrosive Elements, tá? Que quando eu dou uma porrada de Cold no bicho, eu tenho chance de aplicar Cold Exposure. O que o Cold Exposure faz é que o inimigo recebe uma debuff de menos 10% de Cold Resistance, que faz com que ele leve 10% more damage. É bem interessante isso daqui. Aqui do lado aqui eu tenho Sadist, tá? Que quando eu dou um dano elemental no bicho de inimigos, levam Chilid, eles acabam ganhando 15%. Eu não achei esse nodo tão legal, mas acabei deixando aí. Aqui embaixo aqui eu tenho uma Small Cluster que tem vida, vida, vida e Fast of the Flash. O Fast of the Flash, além de me dar vida, eu ainda lixo a vida dos caras, tá? Então, meu lixo fica bem legal com isso daqui também. Então, vocês estão vendo que essa build é cheia de mecânicas estranhas, né? Então, por isso que eu falo que é complexo montar builds de boa, tá? E por último aqui eu tenho os nodos de garra. O que acontece com esses nodos de garra é o seguinte. Aqui é garra, 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 garra. Se eu usar uma gema chamada Lionize Fall, aqui no canto, todos esses nodos vão ser transformados para bow, tá? Então, você começou a perceber ali, ó. Increase Critical Extractions for Bowls. Bow, bow, bow e bow. Se eu tirar isso daqui, aqui vira garra, 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 garra. Então, eu coloco aqui para transformar esses nodos aqui em nodos de bow, tá? E aqui é onde vai ficar todo o meu lit da árvore, beleza? Então, basicamente, a build gira em torno dessas mecânicas que eu estou falando para você. Eu faço uma Clear com Ice Shot e mato o boss com Barrage, tá? Eu vou fazer um mapa aqui só para mostrar para vocês. E aí eu já vou mostrar um pouco das batalhas para você. Vou pegar um Arcade T14 aqui que é mais fácil, tá? E aí eu já mostro para vocês. Toma cuidado com o Reflect Elemental, tá? Essas coisas aí, etc. Lembre-se que ela é Squishy, tá? Há auras aqui, né? Eu estou usando o Herod of Ice, Hated, Aspecto do Gato, tá? E a Precisa. O Aspecto do Gato, lembre-se que comba com a Farrul. Eu não gasto mana, não reservo a mana, porque eu estou usando a Farrul. E aí em uma fase eu ganho todas as Frenzy, na outra fase eu ganho todas as Power Charges. Em uma fase eu ganho Attack Speed, na outra fase eu ganho Critico. É o Aspecto do Gato combado com a Farrul, tá bom? Então, bora lá então ali rapidinho, tá? Presta atenção então. Eu faço a Clear, chego no boss, aperto o X, ele troca de arco e eu mudo para a Barrage, tá bom? Então, bora lá então. Bem tranquilo o joguinho dela, tá? Usa poção, anda, se não estiver para cima, ali do lado, aqui do lado aqui. Eu vou deixar o Peixe Bean para vocês darem uma olhada. Jogar com builds assim de boa, é muito gostosinho, porque você vai dando tiro e tudo vai morrendo, né? O que pecaria aqui seria o boss, só que como que a gente fez para a gente conseguir matar o boss? A gente está matando o boss de Barrage, tá? Então assim, eu acho que todas as habilidades em gerais de arco vão acabar caindo no Barrage por enquanto, tá? Mas ó, anda, tira, anda, tira, anda, tira. Os bichos congelam, é bem legal, tá ligado? Ó, aqui eu já sei, né? Eu sei que eu estou chegando no boss, porque eu estou ligado como é que é o cenário, né? Então eu já dou uma clear ali nos bichos, ó. Troco de arco, encosto no boss e ativo o Barrage. Né, ó. E aí eu fui de Barrage ali mesmo e entrei de Barrage dentro dos bichos, tá? Então eu troco de arco bem rápido, já dou os tiros, né? Você pode perceber que essas explosões que estão acontecendo são feitas pelo Void Flasher, tá? O Void Flasher que cria essas explosões aí, tá? Que depois estouram, tá vendo esses negócios que ficam aí no chão, ó? Depois eles estouram. Então se eles não morrerem para a flecha, provavelmente eles morrem para as explosões do Void Flasher. Bom, eu acho que a mecânica da liga está bem interessante até, está sendo bem recompensadora fazer. Vou mostrar a batalha dos tiros, mas não vou mostrar toda a batalha para o vídeo não ficar tão longo, tá? Vocês podem estar entrando, mas é uma batalha bem assim, tranquila. Morri algumas vezes, mas assim, acontece essas mortes, né? Deixa eu pegar aqui para vocês aqui então, ó. Eu vou mostrar um pouco da batalha de Simulacron também, para o vídeo não ficar tão longo, tá bom? Entra na batalha, né, ó. Já quase morri, olha ali minha vida ali, ó. Já saí andando, já usei poção antes de começar a brigar. Agora na batalha, nessa batalha eu só uso o Barriche, tá bom? Barriche puro mesmo e manda bala. Bate, ó. Dizia da mecânica ali, ó, já quase morri de novo. Bate, anda. Pega o Time, você está vendo que eu desvio dele andando, tá, ó. Eu ando e desvio, né? Não tem nada de ficar dando dash toda hora, tá? Por isso que uma bota de 30% é muito importante. Como vocês puderem ver, o DPS está até bem aceitável, tá? Já foi a primeira fase aí já. Deixa eu desligar o meu aspecto aqui para não ficar fazendo barulho. Né? Então, vai indo aí, ó. Vai andando. Tem o Rain of Stars aí, tá? Brinca um pouquinho com ele, lula um pouco. Passa aí por baixo dele. Sempre passa por baixo dele, né? Ele vai para cima, respeita a mecânica, volta, bate, tá? Bate, anda, bate. Você viu que ele levanta a mão, né, gente? Ele levanta. É timing isso daí. Timing você só vai conseguir fazer se você treinar. Não tem outra forma de você aprender timing se não for tentar. Não é assim, um segundo e desvia. Não, é timing, né? Você vê o ataque, você anda. Você vê o ataque, você anda. Você vê o ataque, você anda. Ah, mas é muito difícil. Seu olho acostuma com isso daí, tá, gente? Então, beleza? Batalhinha aí. Deixa eu pegar uma parte mais aqui para frente para não ficar tão longo. Né? Acho que eu tinha morrido ainda. Eu estou voltando para a batalha, tá vendo? Mas aí está o Sirius aí, ó. Está em cima de um debuff. Está cuidado com esses debuff, tá, gente? Muito cuidado com o debuff, tá? Não deixa esse laser pegar em você. Se esse laser pegar em você, você vai levar um debuff. Você pode ver que eu estou com três debuffs ali. Meu char está super lento, tá? Mas, ó. Vai batendo, vai batendo, vai andando. Solta as balistas para ajudar um pouquinho no DPS. Não esquece de usar as poções, tá? As poções são bem importantes. Até esqueci de usar algumas poções ali, né? Pode ver que ele tem a vida ali no canto. Bate, anda, bate. Aí eu desinquei, né? Bate, anda, bate, anda. Deixa eu ver se eu pego aqui mais para a frente. Aqui eu já estou aqui no final. Aí ele dropou aí um elmo e não sei o que, tá? Aí aqui eu fiz algumas waves de simulacro, tá? Eu fechei o simulacro, peguei um gordinho ali no simulacro. Mas bem complexo essa batalha aí. Deixa eu ver se eu consigo pegar alguma batalha com algum gordinho aqui. Só para mostrar para você ver, tá vendo? Que é bem difícil esse pedaço. Os bichos começam a ficar bem tanques, bem fortes. Então você sempre tem que estar se movimentando. Esse layout aí eu acho que ele não colaborou muito comigo. Mas, né, tem bastante loot que vai caindo nas waves. Tá? Eu queria ver se eu pegava uma batalha com um gordinho para mostrar para vocês como é que funciona a batalha dele, cara. Você tem que desviar bastante com essa build, tá? Não dá para ficar muito tempo parado, não, tá? Mas você viu, ó. Fui fazendo tudo com ice shot, tá? Toda essa coisa. Só quando eu encontrei o boss mesmo que aí eu tive que trocar para o barragem porque senão eu ia acabar morrendo, né? Então... Acho que eu não vou conseguir pegar nenhuma aqui, ó. Mas esse simulacrinho aí... Até que foi relativamente fácil. Eu achei que ia estar mais difícil com essa build. Tá? Ela dizia... Ah, eu acabei morrendo aí, né? Tá vendo? Ah, é o boss, né? Esse é um dos boss. Tá? Esse é um dos boss que a gente tem que matar. Tá? É o que dropa a megalomania aqui. Aí, ó. Tá vendo? Ele apareceu assim do nada em cima de mim, né? Parei perto dele, tentei dar um burn. Só que eu desinquei. Ó, eu estava em cima e de repente eu blinquei para baixo e morri. Acontece esses desinques, tá? Então tem que tomar cuidado, mas... Dropou uma megalomania aqui. Deixa eu ver se eu acho uma batalha de gordinho aqui só para mostrar para vocês. Eu devia ter marcado os tempos, né, cara? Eu não marquei e aí fica mais difícil. Mas tá vendo? Vai andando, vai batendo, vai andando. Eu peguei quatro gordinhos, eu acho, nesse simulacrum. O que acabou ficando bem, 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 bem complicado. Eu fui parando para dar uma olhada com a galera. Mas esse vídeo fica ali na Twitch, tá? Se vocês quiserem dar uma passada lá no Void, assistir ele inteiro. Tem uns 40 minutos de run. Eu parei para explicar coisa. Eu parei para mostrar. Eu parei para falar, tá? Mas simulacrum você tem todo o tempo da vida, do mundo para fazer, tá, gente? É só ir lá e... Olha, ó, aqui é um gordinho, tá? Ó, fica bem atento com essa batalha. Por quê? Tá vendo? Eu estou tentando lurar ele para baixo. Tá vendo? Eu estou vendo o ataque. Aí lurei, beleza? Troquei para Barragege. E aí eu vou começar a bater nele. Bate, desvia. Tá vendo? Ele levanta o machado, desvia. Ele levanta o machado, desvia. Não fica na frente dele. Ó, bateu, desviei. Tá? Ó, começou a vomitar. Anda. E não fica na frente dele, porque depois ele solta um Hadouken para frente. Então, desvia. Bate, ó. Está vendo que a vida dele é super alta. Mesmo com o Barragege do lado dele, eu não estou conseguindo dar DPS. Acho que já é Wave 19, 20. Depois ele dá o ataque dele. Então, bate. Ó, desvia. Tem que ser rápido com esse cara, mano. Esse cara é muito chato. Principalmente em níveis tipo 18, 19. Eles ficam muito fortes, tá? Então, tem que ficar meio que ligeiro com ele. Mas, olha, é bem pesado esse boss. Esse boss eu achei ele bem legal, tá? Não achei ele um boss chato, não. Mas, né? Bem interessante aí a batalhinha dele. Tá? Então, é isso aí, então. Beleza, gente? Deixa eu só falar aqui a questão da gear, caso vocês queiram ter uma noção de preço. Tá? Mas, a gear fica assim, ó. 5 exalted, mais... Eu paguei 2 nisso aqui. Então, fica 5, mais 2 dá 7. Mais 1 dá 8. Mais 1 dá 9. Essa aqui eu paguei 5. Não precisa, tá? Eu paguei 5. Então, dá 9, dá 14. Aqui não vale nada. Aqui dá mais 3, dá 17. Tá? Aqui eu também não paguei nada. Então, 17. Mais a Fahul, dariam 27. Mais o outro bowl que eu tenho, mais 5, dariam 32. Mais 1 aqui, mais 1 aqui, dariam 34. Tá? E eu paguei mais 7 exalted nessa coisa. Então, ficou mais ou menos 41 exalted aí, assim, para fazer um cálculo rápido para vocês. Mas, lembrando, vocês podem diminuir isso tirando um arco. Então, não precisa usar dois arcos. Pode descer a Fahul. Pode colocar uma armadura, uma Rinsire e uma armadura rara e jogar com um bowl só. Tá bom? Vai ficar bem mais barato a versão aí para vocês. Beleza? Então, gente, vou deixar o Peixe Bean e vou deixar a referência para vocês aí também. Build divertida, build legal, mas infelizmente muito caro. Tá? Se vocês verem algum problema na árvore, quiserem mudar, quiserem mexer, quiserem alterar, quiserem mexer com outra cluster. Gente, usem como referência e brinquem. Mexam, mexam. Ah, quero tirar essa, tá uma merda, vou trocar ali, vou mexer aqui. Façam, mexam. Eu só queria mostrar para vocês que dá para fazer o conteúdo. E é bem divertido, mas é caro. Beleza, gente? Obrigado aí. E até a próxima. Valeu. E aí